Quando a dor invade teu ser E a paz em teu coração falta Quando o choro e a solidão a te chegarem E a tua alma se sentindo sufocar Não desista agora Pois as lágrimas que choras Tem um anjo do seu lado a recolher Levará ao trono Deus com sua autoridade A alegria nascer em seu olhar Cante ao Senhor Exalte com amor o Criador Deus te deu vida pra viver Por isso então pare de sofrer Sua majestade adorar Levanto minhas mãos a lhe dizer Por quanto te amo Rei dos reis Entrego a ti o meu viver Pra sempre Não desista agora Pois as lágrimas que choras Tem um anjo do seu lado a recolher Levará ao trono Deus com sua autoridade A alegria nascer em seu olhar Cante ao Senhor Exalte com amor o Criador Deus te deu vida pra viver Por isso então pare de sofrer Sua majestade adorar Levanto minhas mãos a lhe dizer Levanto minhas mãos a lhe dizer O quanto te amo Rei dos reis Entrego a ti o meu viver Pra sempre Cante ao Senhor Exalte com amor o Criador Deus te deu vida pra viver Por isso então Por isso então pare de sofrer Sua majestade adorar Levanto minhas mãos a lhe dizer O quanto te amo Rei dos reis Entrego a ti o meu viver Pra sempre Pra sempre Pra sempre